Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo aqui nesta terça-feira. Estou na sede da CBF, onde vim cobrir aqui o sorteio da Copa do Brasil, onde o Botafogo vai enfrentar a equipe do América Mineiro. Dentro daquilo que nós falamos na live, que a gente fez aqui com o Thiago Quintela e também com o Léo Dantas, dos adversários, talvez aquele que o Botafogo tem um jogo mais parecido e um nível técnico dos jogadores iguais. E eu acho que você, antes de uma janela de transferências, é importante que você tenha um jogo equiparado e parece que vai ser isso que vai acontecer com a equipe mineira e o Botafogo. Esse conteúdo aqui de agora, que está em nome sempre de um Xbet, que é parceiro do canal do TF, se você gosta de fazer aquela fezinha, façam sempre a fezinha no Xbet. É nosso parceiro, eu recomendo. Se você ainda não fez o cadastro, faça. O link está aqui no primeiro comentário e cada cadastro, é claro, vocês ajudam o canal do TF. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre alguns temas. Primeiro, em relação a Patrick de Paula. O jogador, o que veio como a maior contratação da história do Botafogo, ainda não rendeu. É um atleta que está deixando a desejar dentro das quatro linhas e era aquele atleta que todos tinham uma esperança, interna e externamente. Faltou o Botafogo ter avaliado melhor o Patrick de Paula? Não sei. É difícil você afirmar. Porque houve a avaliação de que ele era uma boa oportunidade de mercado quando você enxergou que ele estava numa lista de disponíveis do Palmeiras quando a equipe palestrina tentou o Pedro do Flamengo e essa negociação foi colocada com o Patrick como uma possibilidade. E o camisa 8 apareceu ali como uma grande aposta do Botafogo e a maior contratação. E talvez esse peso da maior contratação da história seja o grande problema, na minha opinião, do Patrick de Paula. Por quê? Internamente ele tem essa situação. Pô, sou o jogador mais caro da história do Botafogo, tenho que me entregar, tenho que conseguir, tenho que jogar pra caramba e etc. O torcedor também tem essa simbologia. Pô, o cara é a maior contratação da história, tem que resolver. E o Patrick de Paula talvez não seja esse jogador pra resolver. No Palmeiras ele nunca foi um jogador pra resolver. Ele era um coadjuvante. No Botafogo, a partir do momento que ele chega como o principal nome, como o grande jogador, como o cara pra ser o diferente pelos valores pagos, e ele não entrega, ele já passa a ter uma cobrança maior. Tanto é que o jogador já deixou claro que tá fazendo tratamento com psicólogos pra tentar entender. Mas só vai acontecer uma evolução do Patrick jogador quando ele parar e olha, eu tenho que jogar um pouquinho mais futebol. porque quando ele tem oportunidades, seja como titular ou seja como reserva, como reserva, perdão, ele não tá jogando bola. Ontem ele entrou em outra rotação. Quem já jogou pelada, quem já jogou qualquer coisa, torneio de bairro, de escola ou jogos amadores, quando você tá no banco e você entra, por mais bolado que você possa estar, você vai entrar correndo pra caramba pra mostrar assim, ó, técnico aqui, ó, sou melhor do que os caras que estão jogando aqui. Mas não, o Patrick não mostra que ele é melhor do que os outros. Ontem o Lucas Fernandes já deu essa amostra. Ele já havia entrado muito bem contra o Coritiba e ontem fez uma boa partida. Fez uma partida digna, não uma partida de craque, mas foi uma partida digna o Lucas Fernandes. Algo que vocês e eu espero de um jogador que o Botafogo tem. E o Patrick ainda não teve isso. E não é querer colocar o Patrick como o principal culpado da fase do Botafogo, não, não tô colocando isso. Mas é um jogador que, pelos valores, por tudo, você esperava mais entrega. E até mesmo quando você monta um meio campo do Botafogo, na cabeça de todos, com todas as contratações, você tinha Patrick, Tietê e mais um, Lucas Fernandes, Chay. Quando começou o Campeonato Brasileiro, o Oyama, nas montagens de todos os times, ele era o reserva do Patrick de Paula, porque você viu o Patrick como o primeiro volante. E na partida contra o Corinthians, você viu o Patrick solto em campo, não entregando. E ele foi sendo adiantado. Jogou na segunda linha. Jogou até mesmo como jogador mais chegada. E não entregou em nenhuma das três posições do meio campo. Claro, o trabalho do Luiz Castro ainda não é um trabalho que a gente pode falar de excelente, de bom. É um trabalho regular pra baixo ainda. Não conseguiu fazer com que os jogadores medianos tenham um aprimoramento e que os bons jogadores joguem mais. É aquilo que a gente sempre fala. O técnico bom tem que aprimorar os jogadores bons que ele tem, pra eles ficarem melhores. E os jogadores ruins, eles também precisam melhorar. Então tem que acontecer esse casamento. E ainda não houve. Mas voltando em relação ao Patrick de Paula, ele é um atleta que tá deixando ele ar dentro de campo. Não tem como a gente falar o contrário. Ah, o Patrick não tem culpa. Ah, o Patrick não sei o quê. Não, tem culpa sim. É um atleta que tem que entregar mais. O Botafogo poderia ter avaliado mais a contratação? Avaliaram. E chegaram que era uma boa oportunidade de mercado. No meu ponto de vista, os valores pagos foram excessivos. Agora é fácil você ser engenheiro de obra pronta. Mas você pagar 6 milhões de euros por 50% do Patrick, que sabe, faz mais baixa no Palmeiras, eu acho que pode ter sido um exagero. Mas o dinheiro é do Texo. O Texo faz o que ele quer com a grana dele. Então não tem como a gente falar se fez certo, se fez errado. O dinheiro é dele. Se eles entenderam que era uma boa oportunidade de negócio, tanto aqui dentro do Botafogo e também pelos scouts lá de fora, que o Patrick de Paula também foi avaliado pelo lado do Crystal Palace e todos entenderam que era uma boa oportunidade, paciência. E agora, o que tem que acontecer com o Patrick? É ele entregar mais. É ele ser um jogador muito mais importante dentro de campo. Que até agora isso não está acontecendo. Ele tem que entender esse processo, ele tem que entender as vaias, ele tem que entender o chegamento. E outro ponto que eu acho que pode ser importante. Essa situação do Patrick se olhar hoje como a maior contratação da história do Botafogo, na segunda janela, o Botafogo trazendo os jogadores um pouco mais cascudos, com aquela carga um pouco maior e até mesmo com um lastro um pouco maior, pode dar aquela, opa no Patrick, não sou mais a estrela da companhia. Pode ser, pode ajudar bastante nesse momento atual que o Botafogo está tendo, nesse momento de reestruturação. Mas a gente tem ali alguns pontos, jogadores, que estão decepcionando. O Patrick é um deles. Eu acho que a maior decepção é do Patrick. Porque eu, particularmente, não esperava que ele pudesse ser o craque do time. Mas entregar um pouco além do que ele está entregando, eu acreditava que ele poderia sim. E isso não está acontecendo. Vamos torcer, que agora também, com a cabeça, com a pressão que está acontecendo dentro do Botafogo, o Mazuco conversou com a gente aqui, falou que entende as reclamações da torcida, entende tudo o que está acontecendo. Mas essa pressão talvez possa ser importante ali dentro do grupo, para o grupo se fechar também. E, de repente, o Patrick de Paula acorde. E também acorde outros jogadores. E também o técnico Luiz Castro. Taticamente, eu não vejo tanto problema do que o Patrick fazia no Palmeiras, do que está fazendo no Botafogo. Porque ele fez todas essas posições. Eu acho que o problema é mais técnico. Mais psicológico. E isso tem atrapalhado demais o camisa 8. Tem bola para render mais? Com certeza tem. E eu espero que renda. Porque é um jogador que pode ser muito importante nesse processo. E você ver uma aposta de 6 milhões de euros sendo encostado no banco de reservas, é algo complicado. Culpa do Castro? No caso do Patrick, não acho. Eu acho que no caso do Patrick de Paula, o grande culpado é ele. Se ele acordar, ele tem chance. Se ele não acordar, vai perder oportunidades para Tietê, para Lucas Fernandes, para Romildo, para outros jogadores que chegarem. Se o Botafogo está buscando peças para o meio campo também, é muito por culpa do Patrick de Paula, que não rendeu. Uma aposta errada, que infelizmente aconteceu. Negociações são assim. Você pode contratar um jogador e ele funcionar, e você pode contratar um jogador e ele não funcionar. E o Patrick, a princípio, não está funcionando. É isso, galera. Um abraço. Tamo juntos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Se vocês não viram tanto o Giro de Notícias e também ali o nosso sorteio da Copa do Brasil, acompanhem. Os dois vídeos estão passando aqui ao lado. Obrigado pelo seu carinho. E até mais tarde, durante a madrugada, volto com o Giro de Notícias. Um beijo. Tchau, tchau. Fui. Eu estou bolado como vocês estão. Acho que todos nós estamos bolados com essa fase atual do Botafogo. Eu espero que contra o Palmeiras o time dê uma resposta. Com vitória? Um empate? Não sei. Mas que dê uma resposta. Porque não dá para a gente ficar nessa. Claro, as expectativas eram grandiosas. Sim, eram grandiosas. Mas eu acho que, repito, ganhar de Goiás dentro de casa era obrigação. Não tem como internamente entenderem que é um resultado normal. Não tem nada de normal deixar de vencer a equipe esmeraldina dentro de casa. É isso. Tchau, tchau. E fui. Tamo junto sempre. Valeu.